E então, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês por que eu já sabia desses ovnis que estão dando essa polêmica esse final de semana inteiro, né? Esses ovnis que apareceram lá sobre os Estados Unidos, o Canadá, né? Por que eu já sabia disso? E por que vocês também já deveriam saber, tá? Vamos falar sobre isso aqui hoje, sobre as minhas impressões sobre isso, as minhas opiniões, né? E algumas coisas que me intrigaram. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que esse canal aqui não é um canal de ciência, pessoal, não é um canal de astronomia, de ufologia, né? Tá fora aqui a minha opinião pessoal, tá fora a minha crença, tá fora do que eu acredito e do que eu não acredito. Eu vou só comentar os fatos, tá? O que a gente tem até agora, certo? E aqui é um canal de games, né? É gameplay, é desenvolvimento de jogo e é isso, tá? Não é a minha intenção aqui sobrepor nenhuma informação técnica, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender. O que é um ovni? Qual que é a definição, pessoal? Um ovni nada mais é que um objeto voador não identificado, né? Qualquer coisa pode ser um ovni. Você olhou pro céu, viu um negócio lá que você não identificou se é avião, se é helicóptero, se é meteoro, se é estrela, se é planeta, se é satélite, muita chance de você não saber o que é, né? E essa é a definição do ovni. Eu vejo aí muitos equívocos nesse sentido, né? Até a imprensa, até que a internacional é mais tranquila com isso, mas a nacional fala assim, ah, os balões, os balões, os balões, né? Mas se é um ovni, não é um balão, quer dizer que você não sabe o que é. Esse termo ovni, ele tem sido substituído por um termo chamado UAP, né? UAP o que que é? São fenômenos aéreos não identificados, tá? A siga em inglês é fenômenos aéreos. Quando você fala assim, é um objeto, eu derrubei, ou eu toquei, ou eu vi fazer um contato qualquer, né? Então, já é um objeto, já não é um fenômeno mais. Então, o ovni aí, o UFO, né? Como a siga em inglês diria, é o termo mais adequado pra gente classificar isso. Mas é importante a gente ter isso em mente, é não identificado. Se eu falar que é balão, se eu falar que é nave, se eu falar que é qualquer outra coisa, eu não posso usar o termo ovni. Por quê? Eu vou estar identificando, identificando que é um objeto, e identificando qual tipo de objeto é. Então, aí já desqualifica a palavra ovni automaticamente. Pra quem não tá a par do assunto que eu vou falar hoje, no último final de semana, né? A partir de sexta-feira, sexta-dia 10, 11, sábado, domingo 12, né? Ocorreram alguns encontros da Força Aérea Americana, dos Estados Unidos, com esses ovnis, esses objetos não identificados. E pela primeira vez, assim, que eu tenho notícia, pelo menos, ou nos últimos 60 anos, vamos colocar, o Exército Americano abateu esses ovnis, abateu esses objetos. Por que disso? Há uma semana antes desses eventos, um balão surgiu sobre o território, o espaço aéreo americano, né? E foi identificado como um balão chinês de espionagem, né? O presidente pensou, pensou uns dois ou três dias ali e resolveu abater esse balão. A China nega esse fato, fala que não é espião, era meteorológico, era particular, não era governamental. Ela nega, veementemente isso, certo? Mas os Estados Unidos não acreditam nessa versão, inclusive geram uma tensão muito grande entre os dois países, né? A gente já está num momento geopolítico complicado, né? Por causa da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia, a China apoiando um pouco a Rússia, os Estados Unidos com um problema com Taiwan, China e Taiwan, está uma situação delicada. Aconteceu um negócio desse, o presidente falou assim, não, vai lá e abate. Eles derrubaram esse balão uma semana antes desses eventos que eu vou relatar hoje, tá? Depois, quando começou a acontecer de aparecer sobre o Alasca, primeiro, no dia, na sexta-feira, no dia 10, né? Na sexta-feira, eles foram lá, abate, jogaram, míssel, pum, derrubou, certo? No dia 11, no sábado, apareceu no Canadá, né? Sobre o território já canadense. Aí o governo canadense pediu ajuda ao governo americano, né? E eles foram lá, derrubaram também esse objeto não identificado. E no domingo, no dia 12, estava sobrevoando um objeto, sobrevoando um lago em Michigan, certo? Huron, se não me engano, Huron Lake, que chamou o lago. Então, eles foram lá também abateram esse objeto. Quer dizer, existiam semelhanças entre objetos? Sim, os dois primeiros objetos eram cilíndricos, eles se descreveram como isso. O do lago, em Michigan, já não era, já era octogonal, certo? Já era um pouquinho diferente dos outros objetos abatidos. Então, esse foi o caso, esse é o evento aí que está sendo discutido por o mundo inteiro hoje, né? Eu acho que não tem ninguém que não fala, até a imprensa brasileira está dando uma cobertura sobre isso aí, mas sempre afirmando que é balão chinês, é balão chinês. Só que não é, pessoal. O próprio governo americano, as Forças Armadas Americanas, o Pentágono, a Casa Branca, fala assim, é UFO, é OVNI, é não identificado. Eles não sabem ainda o que é, tá? E eu quero falar sobre isso aqui, quais foram os desdobramentos e como que está acontecendo, até nesse momento que eu estou gravando o vídeo, como que está se desenrolando. Logo depois dos abates desses OVNIs, desses UFOs, sobre o território americano e canadense, as Forças Armadas mandaram lá seu representante, né? Mandaram também, o Pentágono também mandou seu representante, a pessoa que é responsável por isso, por fazer comunicado de imprensa. Convocaram uma coletiva, para deixar bem claro, derrubamos sim, foi ordem do presidente, Joe Biden, ele foi que mandou derrubar. Nós fomos lá e obedecemos a ordem e derrubamos, mas não identificamos. Os destroços caíram, segundo eles, numa parte congelada do oceano. Eles estão tentando recuperar esses destroços, tá? Eu não tenho informação, por até já ter acontecido, mas eu não tenho informação que eles conseguiram recuperar. O do balão, suposto balão chinês, da semana anterior, eles caíram no mar, eles foram lá e pegaram. Os destroços viram que era um negócio enorme, era do tamanho de três ônibus, né? Tinha antenas até de 12 metros de comprimento, né? Gerava energia própria, através de painel solar, enfim, esse eles conseguiram recuperar. Esses outros ainda não. Então, eles foram a público, chamaram a imprensa e falaram assim, olha, nós não sabemos o que é. Derrubamos? Sim, derrubamos. Mas não sabemos o que é. Esse tipo de assunto, pessoal, é sempre muito delicado, porque existem os entusiastas aí dos alienígenas, dos seres extraterrestres e tal, que logo falam assim, ah, não é identificado, é extraterrestre, veio de outro planeta. Não, tá? Eu não tô afirmando isso aqui, nem posso afirmar isso aqui, porque eu só posso afirmar assim, recuperou, o metal é desconhecido no planeta, achou ser, aí é outra história. Aí a gente fala, não, achou mesmo e tal. Mas antes disso, eu não posso falar que é de outro planeta, né? Não posso afirmar nada. Nem o próprio exército americano descarta a possibilidade de ser extraterrestre. Teve um coronel que deu uma entrevista no começo da semana, agora na segunda-feira, falando, perguntaram pra ele, se o senhor descarta ser um objeto extraterrestre, de fora do nosso planeta, ele falou assim, não falo que sim, mas também não posso descartar essa possibilidade, porque eu não sei o que é, né? A porta-voz da Casa Branca, ela falou, olha, não existe indícios que os artefatos são alienígenas. Não existem indícios, mas nós não sabemos o que é, né? É o que eles afirmam o tempo todo. Então, os mais inflamados, os ufologistas e tal, os mais inflamados, os menos científicos, menos céticos, não, é da invasão, nós estamos sendo invadidos, não é isso, tá? Não é isso que está acontecendo, por quê que eu estou falando que não é isso que está acontecendo? Porque a gente não sabe o que é. Nem eu sei, nem a imprensa brasileira sabe, nem a internacional sabe, nem o próprio governo americano sabe, né? Então, não dá pra afirmar, ah, não, agora acabou, vão invadir, vão tomar conta de tudo. Não é verdade, né? Porque se eu afirmar uma coisa dessa, não é verdade, porque eu não tenho base, né, factual pra isso. Eu não tenho evidência, né, concreta, pra afirmar uma coisa dessa aqui. Se eu não me engano, na terça-feira, foi convocada uma reunião com os senadores americanos. Os senadores começaram a cobrar. Olha, que coisa é essa, não sabe o que é, tá no espaço aéreo americano, é ameaça pra população, não é. Que segredo que é esse, o que que tá acontecendo, cadê, cadê a prova, cadê o pedaço, cadê... Eles começaram a cobrar. Aí, o exército, o Pentágono, chegou e falou, ó, vamos reunir aqui então. Só que essa reunião foi sigilosa, não teve a participação de ninguém e eles tiveram que prometer sigilo, né. Na saída dessa reunião, eles entrevistaram alguns senadores e dois me chamaram muita atenção pelas declarações, tá. Um deles foi o senador Kennedy, né, John Kennedy, que disse o seguinte. Ah, tem 95% das coisas, eu não posso dizer. Todos falavam mais ou menos a mesma coisa. Aí, falou que já acontecia e tal, foi muito vago nas respostas, mas no final da entrevista, na saída, ele falou assim, olha, mas tranquem as portas das suas casas essa noite. Foi o que ele falou pra repórter, né. Então, assim, ficou um mal-estar, todo mundo se entreolhando, o que que ele quis dizer com isso? Ele não explicou e nem vai explicar, né, porque, afinal de contas, a reunião era sigilosa. Uma entrevista também do Marco Rubio, acho que foi ontem esse briefing lá, classificado deles, né, do exército com o Senado. O Marco Rubio ontem falou, olha, não é nada de novo. O que tem de novo, tá, é a gente ter derrubado, porque isso não acontece, não tem relato desse tipo de coisa há 65 anos, quer dizer, o governo americano nunca foi tão aberto, tão claro numa situação dessa. O que era normal, o que se dizem aí os conspiracionistas e as pessoas que acreditam que o governo americano tá escondendo as coisas, que tem área, que tem área, não sei o quê, que é o quê, que eles sempre escondem, sempre, é, não vão falar, vamos, sempre tão guardando informação, né. E dessa vez, não, eles foram muito claros, muito objetivos, né, o que que gerou estranhamento, inclusive, em mim. Eu falei assim, uai, os caras falando de uma forma tão, logo depois que aconteceu, porque já tiveram muitas coisas que aconteceram aí, que eles guardaram por muitos anos, inclusive, né, que eu vou falar um pouquinho mais na frente disso aqui, citar alguns casos, né, que guardaram há muito tempo. E é exatamente por isso que eu falo pra vocês, vocês já deveriam saber, entre aspas, tá, ninguém tem a obrigação, óbvio, né, porque esses relatos acontecem de óvnis não identificados, não é alienígena, tá, pessoal? Não tô falando de alienígena, tô falando de objetos não identificados no espaço aéreo do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos. E às vezes parece, pô, esses óvnis só aparecem em cima dos Estados Unidos. Não, o Brasil tem casos muito importantes pra ufologia, né, que é a ciência que estuda, né, a ciência informal que estuda esses casos de óvnis, né, no Brasil tem casos importantíssimos, com a Operação Prato lá no norte do Brasil, o ET de Varginha até, vai ter um documentário agora sobre isso, né, um documentário sério sobre isso, são vários relatos. Há pouco tempo teve no sul do Brasil muitos relatos, em São Paulo acontece muito, quer dizer, caso não falta, relato não falta, tem pra todo lado, e muita coisa registrada, né, não é novo por quê? Essa história de alien, ela vem desde lá, explodiu mesmo lá em Roswell, né, em 1947, 48, se não me engano, nos anos 40, né, que eles falam que caiu uma nave, eles pegaram os ETs e levaram pra base pra estudar, não sei o quê, desde lá esse assunto é muito recorrente, muito recorrente, né, e o governo sempre negando e abafando, falando isso, falando aquilo, o governo americano principalmente, né, que é mais cobrado quanto a isso, né, até que em 2017 vazou um vídeo supostamente filmado por um navio, né, um caça da marinha americana, de alguns objetos, alguns OVNIs, sobrevoando o mar e fazendo manobras incríveis e com velocidades absurdas, né, isso foi em 2017, se eu não me engano. Só em 2020, depois que esse vídeo vazou, certo, que a marinha americana veio falar assim, olha, os vídeos são reais, realmente fomos nós que fizemos os vídeos e são objetos não identificados, os vídeos são verdadeiros, tá, não tem edição, não tem montagem, não tem computação gráfica, não tem nada disso, os vídeos foram gravados por nós, sim, e tem informações sensíveis, isso aí é só uma parte, o que eles chamam de informação sensível é o quê? Coisas que põem em risco a segurança nacional, tecnologias, informações, informações secretas deles, né, então, tem só um pedacinho, tem mais coisa, a gente não permitiu publicar mais coisa, mas isso aí é verdade, isso aí são realmente OVNIs, a gente sabe o que é? Não, não sabe o que é, são objetos voadores não identificados, não sabe a procedência, não sabe a tecnologia que usa para voar, para se manter no ar, certo, e não sabe o objetivo, né, eles não sabem nada sobre, pelo menos é o que alegam, tá, é essa informação oficial, né, Então, assim, a gente já tem contato com esse tipo de informação, de OVNIs voando sobre o espaço aéreo do americano, brasileiro, na Europa tem muito relato, né, na Ucrânia, agora, quando iniciou a guerra, tiveram vários relatos, né, teve um crescimento muito grande de relatos de OVNIs, de incidentes, né, que eles chamam às vezes isso, com OVNIs, a partir de fevereiro de 2022, teve um crescimento enorme disso, né, então, e com isso também o que aconteceu? O Senado americano começou a fazer pressão sobre o governo, fazer pressão no sentido que, você sabe de alguma coisa? Cadê? Tem documento? Eles já haviam desclassificado algumas coisas, já tinham deixado, os documentos já haviam deixado de ser secretos por causa de uma lei americana, né, então, óbvio, tem umas partes que são pintadas de preto, né, quase o documento inteiro, assim, mas já tinham aberto algumas coisas, pedindo, óbvio, nós precisamos de um relatório agora, de, pelo menos, anual, eu acho que de seis, seis meses, ou anual, se eu não me engano, sobre isso, porque a gente quer saber, porque se está sobrevivoando no nosso espaço aéreo, pode ser uma ameaça, pode ser a Rússia, pode ser a China, pode ser um inimigo estratégico, né, querendo nos prejudicar, então, a gente quer saber para tomar a providência no momento correto. E assim foi feito, em 2021 saiu o primeiro relatório, esse primeiro relatório, se eu não me engano, tinham 120 casos relatados, certo? Desses 120 casos, eu acho que 14 não eram explicáveis, o resto não explicáveis, eram realmente óvnis, coisas que eles não sabiam a procedência, nem a tecnologia empregada e nem o objetivo, né? Saiu um segundo relatório em 2022, agora, no final de 2022, semestre de 2022, que aí já tinham 366 casos relatados, quer dizer, aumentou muito os relatos de 2021 para 2022, né? 366 casos, né? Desses 366 casos, 163 eles conseguiam explicar, com coisas até absurdas, assim, balões, né, que é o caso agora, que todo mundo está achando que é, sacolas plásticas, planeta, satélite, todo tipo de explicação. 163 eles conseguiram, os outros não, não tem explicação, como se movimenta, como que voa, a velocidade que voa, a altura que voa, tem uns que entram na água, saem da água, é uma loucura o negócio, quer dizer, não dá para saber o que é. Então, é uma novidade? Não, não é uma novidade. A novidade é os Estados Unidos abater esses óvnis, coisa que a gente não tinha, não teve notícia, ninguém tinha notícia disso, né? E eles mesmos virem a público e falam assim, olha, nós abatemos sim, vamos lá, mandamos um míssil, inclusive um míssil caríssimo lá, eu acho que é o F-22, eu acho que é o caça, e o F-16, são dois caças que trabalham na operação no Canadá, eu acho que foi o F-16, foi lá e derrubou, né? Até com uma certa facilidade. Os objetos eram do tamanho de um carro pequeno, segundo eles escrevem, dois cilíndricos e um octagonal. Muito diferente do balão chinês, suposto balão chinês, que era do tamanho de dois ônibus, né? Um balão imenso, é muito diferente, os objetos eram muito diferentes, inclusive tem áudio dos pilotos na internet aí, pessoal, vocês vão achar vídeo, supostos vídeos, áudio dos pilotos, muito depoimento, essas coisas que eu estou falando do governo americano, essas coletivas de empresa, está tudo na internet, é só vocês buscarem aí que vocês vão achar, tá? O que eu estou falando aqui, eu não estou tirando da cabeça não, tá? Está de acordo com as informações, as notícias do mundo inteiro que estão acontecendo. O próprio povo americano está meio descrente dessa história, por quê? Eles estão falando que é uma manobra de distração. Isso já aconteceu, tá, pessoal? O governo americano já fez isso uma vez, nos anos 70, certo? Levantou essa coisa de invasão alienígena, de óbvio, de não sei o quê, deu essa fomentada nesse assunto para distrair de alguns assuntos. Hoje, nós temos algumas coisas acontecendo nos Estados Unidos com um nível de gravidade até alto, né? Não só para o território americano, para o cidadão americano, como uma questão geopolítica, né? Por exemplo, teve aquele trem lá que explodiu, né? Com um produto químico venenosíssimo, fez uma nuvem enorme lá em Ohio, né? Que está falando que está matando os animais, não sei o quê. Está lá, a coisa está pegando lá. Eles estão falando que essa história de óbvio é para ocultar isso. Tem um escândalo lá de administrativo no governo, certo? Também eles estão falando que é para ocultar isso. Também estão falando que pode ser porque o Biden mandou bombardear o Nord Stream, né? Aquela tubulação de gás russa que leva o gás para a Europa. Falou que o Biden mandou bombardear aquilo lá, destruir. Então, ele não quer que apareça. Então, ele surgiu com essa coisa de OVNI. Então, tem várias teorias aí, né? Num momento que a gente está num mundo conturbado, né? Inclusive, muita gente fala em Terceira Guerra Mundial. Eu não sou fatalista desse jeito, não sou conspiracionista a esse nível, né? Mas fala de Terceira Guerra Mundial, guerra nuclear e tal. O negócio está sério. A gente acompanha, eu te sei todo dia, a gente sabe que o negócio está sério. Então, eles estão falando que isso vai servir de distração. Que não é isso, não. Eles estão falando isso só para apagar o fogo aí de algumas coisas que eles não estão querendo que apareça, né? Falar para vocês até um pouco da minha indignação do tratamento da imprensa com o assunto. Eles forçam a questão geopolítica, sabe? É a China contra os Estados Unidos. Porque isso vem de mais notícia, na minha opinião, tá? Vem de mais notícia falar assim que vai ter uma Terceira Guerra Mundial entre China, Estados Unidos e Rússia do que falar que tem OVNI no céu. Quer dizer, apesar de OVNI ser um assunto que está em alta aí, está dando ibope, né? A Terceira Guerra Mundial dá muito mais. Porque todo mundo que não acredita em OVNI provavelmente acredita que nas guerras, né? E vai que vai acontecer uma Terceira Guerra Mundial, né? A população que acredita aí que os OVNI existem, né? Apesar de todas as evidências até oficiais que eles existem, né? Que eles estão aí no céu, apesar de não saber o que é, né? Eles estão aí. E apesar disso, as pessoas ainda têm um nível de incredulidade muito grande. Essa coisa até foi até complicada, porque se eu fizesse um vídeo desse há 20 anos atrás, eu ia me chamar de louco, de maluco, ia ir da minha cara, querer me internar. Hoje não. Hoje é um assunto mais aberto. O Senado americano discuta. Eu tive que ter outro dia, afinal, meados do ano passado, teve uma audiência para falar sobre isso há trinta e tantos anos que não acontecia, né? Teve uma audiência no Senado pública, aberta, os senadores falando e tal, sobre o assunto. Quer dizer, deu uma escancarada, deu uma normalizada, né? Os Estados Unidos criou aí, nesse último ano, 2022, várias agências, se não me engano, duas ou três, a NASA está envolvida para investigar fenômenos aéreos não identificados, né? Tecnologias aéreas, né? Estão focados, uma parte, focando, inclusive, o orçamento, nisso, nesse tipo de pesquisa. Então, esse tabu está caindo um pouco de falar sobre isso, porque não tem como mais negar que realmente existem objetos, inclusive agora até foram derrubados, né? Pelo governo americano. Objetos não identificados, né? Não estou dizendo que são alienígenas, que são qualquer outra coisa. Espirituais, dimensionais, o que sejam, né? Mas os objetos que a gente não conhece estão por aí, não é isso? Então, hoje eu me sinto mais à vontade de conversar isso com vocês e de falar isso para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Até o momento, né? O momento que eu estou gravando esse vídeo, essas aí são as informações mais relevantes, né? Eu fiz um resumão do resumão. Como eu falei, eu não sou cientista, eu não sou astrônomo, eu não sou ufólogo, eu não sou nada disso, né? É a opinião de um cidadão comum que acompanha a notícia, eu sou bem informado, eu gosto de acompanhar as notícias. Trabalho com comunicação há quase 40 anos, vocês alguns aí já sabem disso, né? Então, assim, me interessa, a notícia me interessa, o jornalismo me interessa, a forma que as coisas são divulgadas me interessam bastante. Então, eu gostaria de passar isso para vocês, essas minhas impressões, né? Às vezes, até as minhas críticas aí, alguns posicionamentos que eu tenho visto. Ok? Mas vamos ver, vamos ver daqui para frente o que vai dar. Quem sabe eu faço um outro vídeo aí, se vocês gostarem, eu faço um outro vídeo falando sobre o desdobramento dessa história. Beleza? Então é isso aí, fiquem bem e um abraço.